Abertura 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 Boa noite. 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 Vocês são de filhos como Ademir, companheiros como Dudu, Manufus, Pio César, matadores como Elair, animais do Edmundo. Vocês são barcos, vocês são palmeiras, vocês são banheiros de barco, alheios de palmeiras. Vocês são a torcida de luta e luta, vocês são a primeira de luta e eu sou o cadastro de cada um de vocês, milhões de palmeirenses. Eu sou o campo dos sonhos, eu sou o verso da academia de futebol, eu sou cada campo de vocês, cantam que são palmeiras até morrer. Eu canto que na minha terra tem palmeiras, eu canto com o milico e o crente de cada um que joga no mundo. Eu sou o palmeiras, eu sou a mocha e guerreira, eu não tive a vencedor, eu não se derropeou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL